Quem Será Que Procura Os Beijos Teus Outro Amor Que Agora É O Teu Pai Outro Alguém Que Possui O Que Foi Meu Quem Será Que Virou Sua Cabeça Assim Fez Você Não Mais Ligar Pra Mim Fez Você Me Esquecer Quem Será Que Agora Dorme Com Você Que Agora Te Faz Esquecer Que O Teu Lugar É O Lado Meu Quem Será Que Mudou A Sua Vida Quem Será Que Tirou Você De Mim Sem Você Minha Vida Não É Nada Sem Você Solidão Solidão Não Tem Mais Fim Quem Será Que Virou Sua Cabeça Assim Fez Você Não Mais Ligar Pra Mim Vem Você Me Esquecer Vem Você Me Esquecer Vem Você Não Mais Ligar Pra Mim Vem Você Não Mais Ligar Pra Mim Vem Você Me Esquecer Quem Será Que Agora Dorme Com Você Que agora te faz esquecer Quando eu vejo a marca do tempo Chegando em meu rosto Eu retorno ao passado revendo Tudo que já fiz Tô de cara com uma lembrança E um grande desgosto Mas em compensação eu me lembro Que já fui feliz Quando eu vejo as rugas mostrando A realidade É que eu sinto a soma de tudo Que eu já vivi E me pergunto pelo resultado E por felicidade Me respondo que eu ganhei mais Do que perdi Mas houve gente que me maltratou Machucando meu peito Mas depois me pediu pra voltar E esquecer o passado Houve gente que me magoou E não tinha o direito Mas depois me pediu pra ficar Para sempre ao meu lado Houve gente que me fez de criança Houve gente que me fez de criança De um sonho tão lindo Mas depois de voar O meu rosto que me fez de criança O meu rosto que me fez de criança Se arrependeu E ficar para sempre ao meu rosto que me fez de criança Houve gente que me fez de criança E um sonho tão lindo Mas depois de voar Do meu rosto que me fez de criança Se arrependeu Mas depois de voar Houve gente que me fez de criança E um sonho tão lindo Mas depois de voar Do meu rosto que me fez de criança E arrependeu Certa vez uma linda cigana Me falou quando leu minha mão Você pode amar a vontade Mas cuidado com seu coração Eu pensei que a cigana mentia Não ouvi os conselhos que deu E por isso ninguém hoje em dia Sofre tanto de amor como eu Cigana, oi, cigana, oi Se voltares pra ler minha mão Cigana, oi, cigana, oi Traz de volta o meu coração Muitos anos passarão E eu não consigo esquecer Daquela linda cigana Que adivinhou o meu sofrer Amei tanta gente fingida Plantei tanto amor por aí Depois esqueci todo mundo Somente a cigana É que eu não esqueci Cigana, oi, cigana, oi Se voltares pra ler minha mão Cigana, oi, cigana, oi Traz de volta o meu coração Muitos anos passarão E eu não consigo esquecer Daquela linda cigana Que adivinhou o meu sofrer Amei tanta gente fingida Plantei tanto amor por aí Depois esqueci todo mundo Somente a cigana É que eu não esqueci Cigana, oi, cigana, oi Se voltares pra ler minha mão Cigana, oi, cigana, oi Traz de volta o meu coração Cigana, oi, cigana, oi Se voltares pra ler minha mão Cigana, oi, cigana, oi Traz de volta o meu coração Você não soube respeitar um juramento E atirou-se pelo mundo em aventura Jogou por terra todo o seu casamento E até hoje não achou o que procura O meu conforto você foi trocar por nada Você criatura Você criatura não sabe o que quer Com essa vida acabará numa calçada Numa ponta de rua E um canto qualquer Eu lhe dei carinho Você desprezou Você desprezou Lhe dei muitas coisas E você não quis E você não quis Mas se você quiser Eu ainda lhe dou Uma nova chance Pra você ser feliz Eu tiro o seu nome Da boca do povo Esqueço que um dia Você se mandou Eu faço a borracha E começo de novo E faço de conta Que nada mudou Eu lhe dei carinho Você desprezou Lhe dei muitas coisas E você não quis Mas se você quiser Eu ainda lhe dou Uma nova chance Pra você ser feliz Eu tiro o seu nome Da boca do povo Esqueço que um dia Você se mandou Eu faço a borracha E começo de novo E faço de conta Que nada mudou Não jogue tantas pedras no caminho Que um dia Você mesma percorreu Não pise na poeira Do passado Daquele amor Que não sobreviveu Não tolte novamente Esta fonte Que outrora Sua sede já matou Não fale tanto assim Não fale tanto assim De uma pessoa De quem Na vida Tanto precisou Eu suportei O que você fez comigo Fui morar com a saudade Fui morar com a saudade Num casarão estilo antigo Tris que chorei Mas sobrevivi sozinho Hoje Hoje que já tenho paz Por favor Não jogue mais Tantas pedras no caminho Não tolte novamente E esta fonte Que outrora Sua sede Já matou Não fale tanto assim Não fale tanto assim De uma pessoa De quem Na vida Tanto precisou Eu suportei O que você fez O que você fez comigo O que você fez comigo Fui morar com a saudade Num casarão estilo antigo Triste chorei Mas sobrevivi Mas sobrevivi Sozinho Hoje que já tenho paz Por favor Não jogue mais Tantas pedras no caminho Triste chorei Mas sobrevivi sozinho Hoje que já tenho paz Hoje que já tenho paz Hoje que já tenho paz Por favor Não jogue mais Tantas pedras no caminho Triste chorei Mas sobrevivi sozinho Hoje que já tenho paz Hoje que já tenho paz Ainda aguardo Teu retrato em corpo inteiro E na lembrança Trago sempre o teu amor A nossa cama Tem o mesmo travesseiro No coração Eu levo sempre a mesma dor No guarda-roupa Os vestidos que deixaste Com teu perfume Esqueceste de levar Até parece Que ainda estás comigo No velho abrigo Onde outrora foi teu lar Até parece Que ainda estás comigo No velho abrigo Onde outrora foi teu lar Essa ilusão Acende o meu instinto louco Vou bebendo pouco a pouco Na ânsia de te esquecer Mas a bebida Só aumenta o meu desejo Porque também eu te vejo No copo No copo em que vou beber 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 Você Que vive tão perto E tão longe de mim Não vê Que a nossa novela chegou ao seu fim Depois Depois não me diga Que é infeliz Foi este o final Que você sempre quis Que se passa na sua cabeça Que será Que será Que será Que será Eu tentei ajeitar sua vida Eu tentei meu amor Mas não dá Você vive sonhando acordada Com as coisas da vida Não sabe de nada Você é criança Metida mulher Cabeça de doida Não sabe o que quer Você é criança Metida mulher Cabeça de doida Não sabe o que quer Você Que vive tão perto E tão longe de mim Não vê Que a nossa novela Chegou ao seu fim Depois Depois não me diga Que é infeliz Foi este o final Que você sempre quis Que se passa na sua cabeça Que será Que será Que será Que será Eu tentei ajeitar sua vida Eu tentei meu amor Mas não dá Você vive sonhando acordada Com as coisas da vida Não sabe de nada Você é criança Metida mulher Cabeça de doida Não sabe o que quer Você é criança Metida mulher Cabeça de doida Não sabe o que quer Você é criança Metida mulher Cabeça de doida Não sabe o que quer Você é criança Medida mulher, cabeça de doida Não sabe o que quer, você é criança Medida mulher, cabeça de doida Não sabe o que quer, você é criança Naquela mesa de cerveja Que começou o nosso amor Naquele bar que me sentei Você me deu uma linda flor E foi embora Nunca mais aqui voltou Levou o meu carinho E depois me abandonou Você vai ver A falta que um homem faz Então já será tarde Eu não vou lhe querer mais Você vai ver A falta que um homem faz Então já será tarde Eu não vou lhe querer mais Naquela mesa de cerveja Que começou o nosso amor Naquele bar que me sentei Você me deu uma linda flor E foi embora Nunca mais aqui voltou Levou o meu carinho E depois me abandonou Você vai ver A falta que um homem faz Então já será tarde Eu não vou lhe querer mais Obrigado por assistir Fui paraerkê Triste pelas ruas da cidade Quase louco de saudade Procurei um cabaré Fiquei solitário numa mesa Nos braços da incerteza Sem ver aquela mulher Tentei afogar em uma taça O desespero da fossa Que me fez tanto sofrer Via com paixão em cada rosto Com ciúme e com desgosto Em sua porta fui bater Que cena infeliz Ela guardava para mim Estava nos braços de outro Em seu famoso camarim Voltei amargurado Perdi almoço do balcão Mais uma dose de traçado Mais de tão desesperado Quebrei a taça com a mão Triste pelas ruas da cidade Quase louco de saudade Procurei um cabaré Fiquei solitário Fiquei solitário numa mesa Nos braços da incerteza Sem ver aquela mulher Tentei afogar em uma taça O desespero da fossa Que me fez tanto sofrer Via com paixão em cada rosto Com ciúme e com desgosto Em sua porta fui bater Que cena infeliz Ela guardava para mim Estava nos braços de outro Em seu famoso camarim Voltei amargurado Bebi almoço do balcão Mais uma dose de traçado Mais de tão desesperado Quebrei a taça com a mão Bebi almoço do balcão Quando o remorso for bater na tua porta Eu quero ver o que será da tua vida O nosso amor tu transformaste em coisa morta Estás sozinha nesse beco sem saída Com tuas mãos fizeste a tua desventura O teu caminho era de luz, hoje é de trevas Aonde está tua cabeça, criatura? E afinal, que vida é essa que tu levas? Sei muito bem que eu não sou o teu juiz Mas te condeno a esse mal que te consome Sei muito bem que tu não serás feliz E de feliz tu só tens mesmo o teu nome Mas tu te escondes neste nome de Maria Sem respeitar esse nome que é de santa Caíste tanto nesse mundo de orgia Que desta vez só um milagre te levanta Sei muito bem que eu não sou o teu juiz Sei muito bem que eu não sou o teu juiz Mas te condeno a esse mal que te consome Sei muito bem que tu não serás feliz E de feliz tu só tens mesmo o teu nome Mas tu te escondes neste nome de Maria Sem respeitar esse nome que é de santa Caíste tanto nesse mundo de orgia Que desta vez só um milagre te levanta Mas que surpresa meu amor Você aqui A esta hora sorvidente em meu portão O sol ainda não chegou É madrugada Vem minha amada Vem dar fina solidão Que me castiga desde que você partiu Saudades mil Saudades mil Agora vão chegar ao fim Porque você é o meu tudo em minha vida Graças a Deus você voltou minha querida Entra meu amor A casa ainda é sua Esqueça todos os problemas lá da rua Arrume o nosso quarto O resto vem depois Que hoje é dia só de amor Para nós dois Mas que surpresa meu amor Você aqui A esta hora sorvidente em meu portão O sol ainda não chegou O sol ainda não chegou É madrugada Vem minha amada Vem dar fina solidão Que me castiga desde que você partiu Saudades mil Agora vão chegar ao fim Porque você é o meu tudo em minha vida Graças a Deus você voltou minha querida Entra meu amor A casa ainda é sua Esqueça todos os problemas lá da rua Arrume o nosso quarto O resto vem depois Que hoje é dia só de amor Para nós dois Ninguém tem culpa se você vive chorando Se lamentando tudo é problema seu Foi você mesma quem não quis o meu abraço O seu fracasso não é mais problema meu Seu beijo falso já me falava do fim E contra mim você jogou todo o seu mal Agora quer dizer que eu sou o culpado Que sou errado Mas não fiz nada de mal Você mentiu E só você não vê Só foi você Quem se comprometeu Você ficou Num beco sem saída A boa vida desta vez você perdeu Agora é tarde pra querer o meu carinho O seu caminho você deve procurar Eu já perdoei Uma, duas e três Mas desta vez eu não vou lhe perdoar Você mentiu Já perdoei Uma, duas e três Mas desta vez eu não vou lhe perdoar Agora é tarde para amanha Ou se abandonou Agora é tarde da amanha E as locations das de mim Mas na verdade não dá o meu carro Eu já perdoe não Se científica Ou seкив Judah